Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é mais uma do homem, é JG no beat, no beat Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na onda, tu vai, você sabe que eu me amargo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na onda, tu vai, você sabe que eu me amargo Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É 50 por cento, safado e os outros 50 safado é 50 por cento, safado e os outros 50 safado é 50 por cento, safado e os outros 50 safado é 50 por cento, safado e os outros Mas 50 safado é 50 safado Você não sai da minha cabeça, como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sem cano jogando de quatro na onda Você sabe que eu me amargo Eu me amargo